Música Até o dia 12 de julho você pode conferir a tradicional festa do Morango de Atibaia e Jarinu aqui no Campo dos Aleixos. Uma festa tradicional, mais de 30 anos seu Osvaldo. Com certeza, 32 anos que foi formada e até hoje graças a Deus sempre aumentando, melhorando com sucesso para atender bem o nosso público que vem nos visitar. Uma festa de entrada franca e onde tem muitas delícias do Morango, nossa cozinha italiana, nossa cozinha japonesa e a brasileira e todas as barracas de comes e bebes que sempre atendem muito bem. E além do Morango, seu Osvaldo, a gente está vendo que tem uma série de outros produtos, tem frutas, tem flores, diversos produtos que representam a região não só de Atibaia como de Jarinu. Representa Atibaia e Jarinu e também esse ano nós estamos homenageando o circuito das frutas, que os nossos municípios fazem parte do circuito. Então temos frutas de Louveira, de Vinhedo, Indaiatuba, Tupéva, você vê aí que é para realmente quando o nosso público vier visitar também conheçam as outras cidades, entendeu? O que as outras cidades produzem. São dezenas de barracas de comes e bebes para agradar a todos os públicos que prestigiam a festa. É o caso da Barraca da Coquinha, que participa há mais de 30 anos com doces típicos fresquinhos e muito saborosos. É cocada, doce de leite, paçoca, quebra-queixo, coquinho, morango com chocolate, maçã do amor, aí de todos esses tipos de doces, tudo que é derivado. Esses doces bem tradicionais, né? Isso, caseiros, nós que faz mesmo, né? E toda semana a gente vem aqui para preparar. Olha, e se são 30 anos só de festa é porque esse doce é bom. Qual que é o segredo, dona Aira? Eu sei que você não pode contar a sua receita, mas qual que é o segredo para fazer esse doce gostoso? É fazer, assim, ir melhorando cada vez mais e deixando as cocadas bem maciazinha, bem gostosa, porque a turma gosta. A festa abre a colheita do morango na região e é um dos principais eventos agrícolas da cidade. Além da culinária, a festa conta com exposições, vendas e diversas atrações. Então fica a dica, se você não é de Atibaia, nunca veio essa festa maravilhosa, né, seu ousado? A oportunidade de conhecer um dos melhores morangos do Brasil, muita comida boa, muita diversão para toda a família. Morango gostoso, viu? Isso é muito bom. Todos estão convidados, né, que a gente é um prazer recebê-los, né, e tenho a certeza que vai ser um dia muito agradável, muito aproveitoso junto com a família. Temos parque de diversões, então dá para passar o dia com a gente. E se são 32 anos de festa é porque realmente a festa é boa. É boa, com certeza. Tem aí a nossa marca registrada. Música Música Legenda Adriana Zanotto